Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alisson Barros, do Psicologia Nova. Nós temos uma live marcada para agora, às 8 da noite. Vamos esperar o pessoal chegar um pouco. Vou colocar alguma música aqui para a gente começar a nossa brincadeira. Vamos ver quantos entram nesse momento. Nicole, seja bem-vinda. Tema de hoje, tema de hoje. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? O som está chegando aí, tranquilo? Como é que está a imagem, professor? Bonito. Em mais uns dois ou três minutinhos nós começamos. Vamos falar sobre as nossas crenças acerca dos problemas da vida. Vamos resgatar um pouco do que nós conversamos já em outros eventos ao vivo. Professor Gilbert, que mora no meu coração, um grande abraço para você. O som está legal, está bacana. Como é que está? Me dêem aí. Olá, olá, olá. Me dêem o feedback, porque eu não estou tendo esse retorno ainda. Como é que está? O som está legal, a imagem está legal. Galera, eu quero que vocês compartilhem. Eu falei agora há pouco para algumas pessoas. Provavelmente, essa vai ser a melhor live dessa semana. Não, brincadeira. Talvez do ano. Nós vamos trabalhar com um tema muito sério e muito honesto, digamos assim. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu fiz algumas anotações aqui, uma página só, e nós vamos passar quase que uma hora trocando uma ideia. Para alguns, eu já ouvi isso, é o momento terapêutico da semana. Professor, eu não faço terapia e tal. Eu vou para o Instagram conversar com o senhor. Não é a mesma coisa, viu? Antes de qualquer coisa, eu já digo isso. Isso é importante fazer terapia, se equilibrar. E eu vou citar até alguns casos aqui de pessoas que estão fazendo terapia, que me surpreenderam positivamente. De pessoas que estão no processo do coaching, como vocês sabem, nós trabalhamos com coaching também. E que também nos surpreenderam muito positivamente nessa semana. Galera, antes de tudo, história com o Gilbert daqui a pouquinho. Arroba história com o Gilbert. Gilbert, coloca aí o seu endereço, meu querido. Para o pessoal te acompanhar. Daqui a pouco ele vai falar sobre a questão da realidade do entorno aqui do DF. Está sendo um grande desafio para esse grande professor, mas com muita tranquilidade. Ele já nos mandou os primeiros vídeos desse curso. Está fantástico. Fiz a edição hoje. Já subi daqui a pouquinho. Acho que amanhã, ou depois de amanhã, nós vamos subir as aulas escritas. Nove horas, então vocês têm um encontro marcado com o professor Gilbert. História com o Gilbert vale muito a pena. Eu vou estar lá assistindo junto com vocês. E aí, galera, primeira coisa, boa noite, segunda-feira. Eu morto de cansado aqui. Não sei se vocês estão acompanhando o DF. Brasília está com a menor taxa de umidade do ano. 15% está bem complicado. Então, passei mal a semana inteira. Final de semana, sábado e domingo, pensei, vou trabalhar para caramba e tal. Não deu muito certo. Pronto, história com o Gilbert e realidade do DF em torno vale muito a pena. Olha, um dos melhores professores do Brasil na área de atualidades e de história. Professor, qual o concurso de psicologia nova indicado para o MPU? Eu vou lançar um curso específico. Por enquanto, nós não temos, não. Espero que não seja a Banca SESP. Eu vou deixar um pouquinho de lado, minha gente, os concursos públicos agora. O André Teixeira já entrou. Nós já podemos começar, então. Lembrando, o que fica na live do Instagram, eu não estou conseguindo replicar lá no YouTube. Então, pô, eu quero assistir depois. Não sei como. Vai ficar disponível para vocês aqui por 24 horas. Eu fiz algumas anotações aqui. Essa semana, eu passei por alguns problemas pessoais e profissionais seríssimos. Bem complicados. E aí, eu me perguntando... Eu já passei por situação parecida. Tem algo sobre o concurso da FRN? Tem, Célinha, lá na nossa página do Psicologia Nova. Tem uma postila. Boa noite. E aí, eu parei e pensei. Meu Deus do céu. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou passando por isso de novo? Será que eu mereço? E aí, eu caí. Claro, todo mundo tem que ser bastante honesto em dizer. Chegou uma hora que eu caí e fiquei parado. Paralisado. Sabe que quando você está cheio de problemas e você não sabe o que fazer? Talvez por estar doente também. Isso tem ajudado. E eu fiquei parado assim durante alguns minutos e lembrei. Eu já passei por coisa pior. Já passei por situação muito pior. De injustiça. De maldade mesmo. A gente se surpreende. Apesar de na Psicologia nós não... TJMS vale a pena, viu? Apesar de na Psicologia nós não estudarmos a maldade. Nós estudamos transtorno da personalidade. Mas maldade nós não estudamos, o que é uma falha. Gente, se vocês estiverem gostando dessa nossa transmissão, Segunda Feirina, compartilhem. Dêem um coraçãozinho, um like aí. Vão compartilhando. Quanto mais gente, é que melhor. Acho que é um momento catártico de todos. E aí, veio aquela questão. Por que que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Eu sou um cara religioso. Não vou falar aqui de religião, claro. Mas eu fiquei preocupado. Por que que eu estou pensando isso? Então, quando a gente para pra se questionar Por que está acontecendo isso comigo? Entra o lado da psicologia dizendo Se você chegou nesse limite de se questionar E às vezes até de questionar a Deus, Talvez você não tenha os recursos necessários Ou não acredita que tenha Para lidar com sua realidade. E eu lembrei das histórias de sucesso que eu acompanhei Sucesso e fracasso. Eu acompanhei todo tipo de história nessa vida. Dos meus clientes, dos meus coaches, dos meus colegas E principalmente vocês, alunos Para me reerguer. Então foram cinco minutos assim Quando eu parei Vem o choro Vem o choro Não vem Por que? Acho que depois de tanto tempo Aprendendo a levantar E eu já falei isso muito no início Lá das nossas primeiras transmissões A onda vem O que importa é que você levante a cabeça E se mantenha obstinado Pois é, Banesinha A vida é cheia de surpresos Estou me perguntando mesmo E isso acontece Às vezes nós perdemos um ente querido Somos reprovados às vezes no concurso Temos prejuízos financeiros As coisas não saem como nós queríamos Um casamento, por exemplo Uma fatura vem alta demais Aquela pessoa que você confiava te traiu E isso acontece É sobre isso que é A nossa transmissão de hoje É sobre esses assuntos Que nós vamos conversar agora Eu vou trazer aqui Um pouco de um livro Quando coisas ruins acontecem Em pessoas boas De Kushner Quem tiver vontade Depois de conhecer esse livro De 60 páginas Me manda um WhatsApp Que eu passo A referência do livro Para vocês comprarem Vale muito a pena São ensinamentos judaicos Pois é Eu gosto, viu Eu queria ser padre Quando eu era criancinha Não deu certo Ainda bem É um tema que Pois é Esse tipo de tema Poxa, por que coisas ruins Acontecem em pessoas boas? É o tipo de tema que Na verdade Deveria ser abordado De uma outra forma Sabe quando nós Vemos lá no Facebook Olha, nós precisamos Falar sobre suicídio Aí ninguém mais fala Nós precisamos falar Sobre política Aí ninguém mais fala Eu tenho que dizer Para vocês isso Nós precisamos falar Sobre essa crença Que nós temos De que sendo bons As coisas boas Vão acontecer Se nós formos bons As coisas boas Vão se realizar E eu Separei alguns pontos aqui Vocês não precisam Concordar com tudo Mas eu queria passar Um pouco da minha experiência Talvez isso economize Um pouco de tempo Na vida de vocês Primeira coisa Da onde que você tirou Que você é uma pessoa boa Uma pessoa esforçada Uma pessoa competente Quando eu olho Para a minha história E lembro dos momentos Em que eu tive Seríssimas dificuldades Hoje Com a maturidade Que eu tenho Eu posso dizer Com certeza Nos momentos em que eu parei Tive dificuldade Aquela dificuldade maior do mundo E eu achava Que estava fazendo a coisa certa Eu não estava Eu estava com algum problema De competência Que talvez não estivesse me esforçando Do jeito certo E claro Já que a gente trabalha Na área do concurso Isso é importante ser falado Muitas vezes no concurso Você tem que Baixar a cabeça Mudar a estratégia Admitir que estava errado E mudar a sua própria vida Para conseguir Enfrentar uma prova Ou um concurso Quando os problemas São de outra natureza Não A estratégia é outra Isso funcionou Hoje quando eu analiso Os grandes problemas Eu consigo citar Claro que eu não vou citar aqui Que não é meu momento Mas Eu hoje em dia Eu não me considero Uma pessoa boa Não me considero Essa pessoa Naturalmente boa E eu acho Que vocês deveriam Parar de se considerar Assim também Temos 40 pessoas aqui Quem que não se considera Uma pessoa boa? Não precisa responder Quem que se considera Uma pessoa boa? Provavelmente As 40 pessoas Falariam isso Para fazer um paradoxo Se nós fôssemos No congresso agora E de coração Perguntássemos Para os nossos Queridos políticos Que Deus os tenha Logo Quem de vocês É uma pessoa boa? Todos levantarem a mão Eu sou É uma questão moral É uma questão De auto aceitação De auto referência Achar que você é bom Que eu sou bom Que eu sou competente Que você é competente Que nós somos esforçados E que por isso Nós merecemos algo É acreditar Que nós somos especiais Especiais até demais Especiais no sentido De diferentes E é muito comum Eu ver meus alunos Às vezes sofrendo Dizendo Mas eu estou me esforçando Eu estou tentando A vida é difícil Eu tenho esse contexto Eu tenho esse outro É Mas talvez você tenha Que abrir mão Talvez do concurso Talvez você tenha Que abrir mão De algumas coisas Da sua vida Não dá para você levar tudo Então essa é a primeira realidade Que eu queria trazer para vocês Todo mundo se acha bom demais Então é um tipo de tema Claro que Sei lá Se a gente tivesse feito Uma divulgação Com mais antecedentes Estaria com mil pessoas aqui Se não fosse voltado Para concurso Eu admito também Mas Nós precisamos de dimensões Vamos entender o seguinte Qual que é o maior Laboratório social Que você tem à disposição Hoje em dia Eu não sei você Eu sei de mim Eu tenho Facebook Tenho Instagram É o maior laboratório social Quem que é considerado Uma pessoa boa? Quem que é considerado Uma pessoa que Sei lá Recebe muita atenção Quem que é considerado Aquela pessoa que Tem maior status? Eu estou associando No primeiro momento Gente Veja Estou associando Indevidamente Tem uma frase Que diz Uma falha Não é sempre um erro Às vezes é melhor você Ok Verdadeiro erro É parar de tentar Eu concordo totalmente André Gente Se você vai no Instagram Se você vai no Facebook Que tipo de comportamento De coração Eu quero saber de vocês Eu tenho uma ideia aqui Que tipo de comportamento É considerado um comportamento Sucesso Ora Nós precisamos de um indicador O que é esse indicador? É o tipo de postagem Que reflete um comportamento Que recebe a maior quantidade De apoio social Tá? Essa pessoa Socialmente Você pode não concordar Mas o fato é Que essa pessoa Socialmente é considerada Uma pessoa boa No Instagram No Facebook O que é uma pessoa boa? Professor Mas isso não é a vida real É Isso é Porque Nós humanos Valorizamos isso Primeiro lugar Quem tem bunda grande Tá? Quem tem bunda grande Recebe muitas curtidas Eu não estou brincando aqui não Não é galhofa Nem nada disso não Quem tem bunda grande Quem está mostrando o corpo Está mostrando aquela virilidade toda Isso dispara Lá no Instagram No Facebook também É Pronto Entrou num ponto interessante Quem é rico É No Instagram Todo mundo gozando da vida Quem tem Quem ostenta Eu coloquei o nome de três coaches Aqui que trabalham com coaches Que nunca passaram no concurso público Não vou citar o nome, claro Quem fez o meu curso de coach Pra concurso Aliás, nós temos as vagas abertas aí Quem quiser Ser coach Ainda tem gente trabalhando pra CLDF Pra TJ Pernambuco Enfim É Quem ostenta E tem aquela Tem um cara Na internet Que fala Olha Eu tenho iate Eu tenho isso Tenho aquilo Eu consegui tudo na minha vida Por conta do coach Que eu vendo pra vocês E tal Boa noite Boa noite É uma loucura Virou um coach da prosperidade Isso é irresponsável É irresponsável As pessoas mais trabalhosas Com quem eu trabalhei profissionalmente Eram coaches As pessoas mais difíceis de lidar Com quem eu trabalhei Eram coaches De verdade Profissionalmente falando Isso 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 É Aquela pessoa que tá sempre É sempre uma marca É sempre uma Uma pelezinha bem tratada Linda Fantástica Não tô justificando aqui A minha espinha que estourou não Mas enfim Primeiro ponto é quem tem a bunda grande Se não é o seu caso Você deve continuar assistindo a esse vídeo Segundo caso é quem ostenta demais Então socialmente É considerado uma pessoa boa Aquela pessoa que ostenta demais Riqueza Iate Passeio Sei lá Herdou alguma coisa Terceiro Terceiro Presta muita atenção Terceiro grupo Esse terceiro grupo Você não presta muita atenção É aquela pessoa que ostenta Que encena virtudes Então é aquela pessoa Desculpe o linguajar Mas que caga a regra Que fica dizendo Que deve ser feito Que não deve ser feito E tal e tal e tal E tem pra todos os lados Políticos Os lados religiosos Tudo São pessoas que recebem Apoio social Essas pessoas que apoiam Esse indivíduo socialmente Acreditam que ela seja Uma pessoa boa Coach necessariamente Deveria ter formação em psicologia Eu concordo André É por isso que nós fizemos A nossa seleção Nós temos pedagogos Uma pedagoga E psicólogas trabalhando Mas eu concordo totalmente com você E não é qualquer psicologia Que serve não E por último Eu separei quatro perfis Primeiro perfil Quem tem a bunda grande Eu coloquei assim Porque eu não sou de escrever bonito Segundo Quem ostenta Terceiro Quem encena virtudes Ah deveria ser assim Ou deve ser politicamente correto Aquela história velha Que eu sempre falo Que tem gente que acha Que está dentro do programa Da Fátima Bernardes E aí fala E não faz Vive um discurso Mas não realiza Diz o que os outros devem fazer Mas não constrói nada Não sabe como Como a gente diz na minha terra Não sabe É Pregar um prego Numa barra de sabão É Aqui nós temos coisas boas Olha aí Eu espero que seja o nosso caso Vamos lá E por último Que tipo de perfil Que recebe apoio Infelizmente isso está em último lugar Mas ainda é um perfil Que recebe apoio Que tipo de postagem Que ainda recebe apoio Que diz respeito à pessoa A personalidade do sujeito Ou ao que ele conquistou São aquelas pessoas Que tem um esforço Um mérito pessoal E que alcançaram algo Então gente Quando eu vejo Um aluno meu Uma aluna lá Postando lá Passei no concurso e tal E vejo a quantidade De pessoas parabenizando Parabéns Você merece Legal Eu fico feliz pra caramba Por quê? Ainda existe o reconhecimento social Do esforço Então essa pessoa que passou Ela se sente boa Mas nós temos o outro lado E quem não passou? Quem tá só se esforçando? A gente já sabe Essa pessoa também deve ser Considerada boa Competente Capaz Porque tá lá E em muitos casos Não em todos É Em muitos casos Mas não em todos É uma questão de tempo Até essa mesa virar Ok? Então O que nós consideramos Que seja De verdade Uma coisa boa Eu mostrei aqui Não pelo lado moral da coisa Eu mostrei pelo lado social Passa longe Do que deveria ser Porque Cá pra nós É Eu não tenho bunda grande Eu não sou de ostentar Não ensino virtude Acho que Talvez tivesse já ensinado Long time ago Mas parei com isso É E eu não conquisto As coisas o tempo todo E aí? Será que eu sou bom? Será que eu sou capaz? Passar em concurso Não traz felicidade Isso também é uma discursão interessante Não traz felicidade Não Ju Fantástico Não traz felicidade Não Muda a pessoa E não torna a pessoa Um indivíduo Um cidadão melhor O que dá É uma estabilidade Ponto Ponto O André sabe Eu já Acho que já falei pra ele Dessa experiência Dentro da economia comportamental Foram separados Dois grupos de pessoas Pessoas que haviam ganho Um prêmio dentro No Canadá Tô tentando lembrar o nome Do sujeito Daqui a pouco eu lembro Ele sofreu uma queimadura E tal Enfim Um cara fantástico Perguntaram Fizeram dois grupos Pessoas que tiveram tido Perdas na vida Familiares E tal Prejuízo E pessoas que haviam ganho Um prêmio na Mega Sena Um prêmio tipo Mega Sena Um prêmio em dinheiro E aí depois de alguns anos Perguntaram Quem é que tava mais feliz E aí Quem é que fica mais feliz Quem ganha dinheiro Dan Ariely Obrigado Obrigado Fantástico Quem é que fica mais feliz Não é possível dizer Que aquela pessoa ganhou mais dinheiro Não esteja feliz Pois é Ela não tava mais feliz Aquela pessoa conseguiu superar uma adversidade Tinha uma tendência estatisticamente maior De relatar um pouco mais de felicidade e satisfação com a própria vida Mas bora voltar pra cá A história é mais ou menos assim Eu não lembro exatamente o experimento não Mas o resultado foi esse Dan Ariely é um cara muito bom Bom, primeira coisa A pergunta de partida é Por que coisas ruins acontecem em pessoas boas? Eu tentei desconstruir com vocês Espero que tenha sido feliz com a ideia de pessoas boas Bom ninguém é Nós somos esforçadinhos Um pouquinho ainda Segundo ponto O que são coisas ruins? E aí nós temos dois grupos de coisas ruins Nós entendemos que na vida Nós encontramos duas situações Que são entendidas como coisas ruins Primeiro Aquele grupo de coisas que nós merecemos E segundo Aquele grupo de coisas que nós não merecemos As fatalidades E que aconteceram Para diferenciar uma coisa da outra Nós temos o nosso senso de justiça Eu fiz isso Eu mereci isso O problema é que isso não é ajustado em todo mundo Eu não tenho isso ajustado E provavelmente das 44 pessoas que estão agora ao vivo 44 não tenho isso ajustado também Porque nós não conseguimos separar Como se faz na psicologia Lá no capítulo 3 de Cordioli O que é uma variável externa As nossas contingências Perdão Ao nosso comportamento A quem nós somos E que é uma variável interna Nós não conseguimos fazer isso de forma apurada Para concurso é fácil E na vida real dificulta um pouco Então O que são coisas ruins? Escrevam aí Vamos imaginar que isso aqui é um ambiente um pouquinho mais seguro Sem precisar se identificar Sem precisar se identificar é ótimo Mas sempre precisar falar de algum aspecto específico O que vocês consideram que seja uma coisa ruim na vida de vocês? Eu tenho certeza que vai surgir coisa aqui que a gente vai dizer Uau Caraca Eu estou reclamando que minha vida ruim é FCC Estou reclamando que minha vida ruim é sei lá Estou sem dinheiro agora Estou sem cabelo Enfim Estou reclamando que dificuldade na minha vida Não consegui me concentrar para estudar Ou meu carro batido Dor de barriga na hora da prova Bom, dá para superar Você consegue fazer algo melhor Perder alguém que se ama Pois é É bem dolorido Para mim não ter dinheiro para pagar minhas dívidas Pois é, Ju É por isso que muita gente faz concurso Desemprego Por isso que muita gente faz concurso Morte de entes querido Vocês estão vendo que nós temos uma lista aqui de variáveis Que nós podemos mudar e outras que não E se eu disser para vocês Que muitos de nós Estou falando de vocês Estou falando de mim Muitos de nós Utilizamos essas coisas que nós não merecemos Como uma forma de Digamos De auto-punição Nós confundimos Isso que é Incontrolável Isso que é responsabilidade Talvez do universo dos outros Para justificar a nossa Nossa angústia Talvez Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Se quiser eu volto Não tem problema não Boa parte de nós Termo de casamento Boa parte de nós Pega essa situação Que é externa A nossa realidade E se culpa Transforma Em uma batalha pessoal Morreu um ente querido E aí a gente se pergunta Por que que isso aconteceu? Cuidei dessa pessoa Essa pessoa não merecia Foi tão jovem Terminou um casamento também Ficou desempregado O chefe não valia nada Tinha um transtorno de personalidade Por exemplo E você acreditou nele E botou fé Porque racionalmente fazia sentido Mas você não usou o celular da psicologia E se lascou, não foi? Na grande maioria dos casos Vocês fazem isso Vocês acabam pegando uma situação Que é externa ao controle de vocês E vocês usam isso para se martirizar Então a primeira dica que eu dou é Por favor, separem o que não faz parte Da vida de vocês O que está fora do controle E atribuam a responsabilidade Para a pessoa certa O que faz parte do controle de vocês Uma besteira que vocês fizeram Uma coisa que não deveriam ter falado Uma oportunidade que vocês não aproveitaram Assumam como responsabilidade Aceitem isso e mudem E mudem Vou falar sobre esse caso daqui a pouco Então O primeiro ponto é isso A gente acaba juntando tudo num grupo só Ah, porque coisas ruins acontecem E é tudo Vira um dragão Carl Sagan falava muito bem disso É No livro O mundo assombrado pelos demônios Ele dizia que O problema da pessoa fantasiosa De um fanático também É que ele acaba juntando muita informação Muita situação E transforma num dragão É um dragão invisível Mas que na cabeça dele O dragão tem peso Tem cheiro Solta fogo Absolutamente tudo Só que ele não consegue desmontar mais Esse dragão na cabeça dele E nós fazemos isso cotidianamente Não é verdade? Infelizmente Terceiro ponto De onde que nós tiramos Que pessoas boas Conseguem o que querem Eu quero trazer essa reflexão pra vocês Porque vocês agem assim naturalmente Eu também ajo Eu falei pra vocês Do meu problema nessa semana Então A gente acaba acreditando muito Que se eu for bom Papai do céu Se eu for bom Eu vou conseguir o meu resultado Sei lá A aprovação no concurso Já que é o tema aqui do nosso canal Eu vou conseguir passar naquela prova Não tem nada a ver com isso Mas eu tô falando pra vocês aqui Claramente Só que vocês vão continuar acreditando Do jeito que eu continuo acreditando Por quê? Tem a questão da superstição Tem A André poderia explicar isso melhor do que eu André A próxima live é sua Falando sobre superstição Mas Eu separei alguns pontos aqui Novamente eu digo Eu não quero que você A parte mais importante do sucesso É o fracasso É Tem um pouco do pensamento supersticioso Skinner fala bem disso Eu separei alguns pontos Vocês não precisam concordar Novamente eu digo isso Mas tentem aplicar isso na vida de vocês Primeira coisa Nós temos uma forte herança do cristianismo Ah professor Eu não sou cristão Mas você cresceu dentro dessa sociedade Então Tem muito daquela história Tenha fé Seja motivado Se comporte bem Motivação E aí enfim A galera começa a soltar uns Gritos de marketing aí Pra tentar Doutrinar as pessoas E aí Eu conversei com uma pessoa Nessa semana Que ela disse o seguinte Olha O Everest Está cheio de cadáveres Na base dele De pessoas Extremamente motivadas Mas que morreram E aí A gente estuda isso de forma errada Pra concurso A gente estuda motivação De forma errada Na faculdade A gente estuda isso De forma errada Eu admito A gente estuda isso De forma errada No mercado Do consumidor A gente acredita No mercado Da vida A gente acredita Que a motivação É o primeiro pilar Pra mudar a nossa vida Não é Não é o caminho E também não é o fim É uma das partes Que vai influenciar O nosso comportamento Mas jamais determina Jamais determina Cultura latina É absolutamente cristã Pois é E é só quando você consegue Se afastar um pouco Conhecendo outras culturas É que você consegue perceber A força disso Então Algumas frases importantes Quem sabe Deus se compadecerá de mim Se eu sofrer o suficiente Se eu pagar as minhas penitências Deus proverá Gente Isso não é expiação De culpa Às vezes é falta de inteligência mesmo Então tá aquela pessoa Trabalhando num crash Num fim do mundo Quente pra caramba Com salário atrasado Com absolutamente tudo E que continua acreditando Eu tenho que continuar aqui Porque as pessoas precisam de mim Todo mundo precisa de mim Eu tô fazendo uma crítica severa aqui Porque as pessoas precisam de mim Porque eu sou psicólogo Eu tenho que fazer isso Tenho um papel social aqui Eu não tenho condição nenhuma de trabalho Minha vida tá despedaçada Mas eu tenho que me apegar A esse emprego E pagar as minhas penitências Porque Deus proverá Porque a coisa vai mudar Porque eu acredito na promessa De fulano, beltrano e ciclano Eu tô trabalhando em tal prefeitura De São Paulo Tô trabalhando numa prefeitura Lá do Rio Grande do Sul E tá um caos Eu sei que dali não sai Racionalmente eu não vejo Nenhuma evidência De que a situação vai mudar E aí eu crio um monte de desculpa Na minha cabeça Pra me manter ali Toma cuidado Novamente eu digo Talvez essa sua demonstração De penitência Essa disposição pra sofrer Seja mais sinal De falta de inteligência Do que de fé Cuidado mesmo Eu já fiz isso Eu não quero que vocês Continuem fazendo isso Quem estiver fazendo, claro Primeira coisa então Cristianismo Certo? Segundo Mercado de consumo E aí a gente entra Numa questão política Se você para pra pensar Tanto a esquerda Quanto a direita no Brasil Eu tenho que falar disso É bem rápido Eu já tô terminando Prometo Viu? Escola sem partido Viu? Tô voltando já Viu André? Já tô ficando quieto aqui Se você pensar Nas visões políticas Tanto dominaram As conversas ultimamente As duas têm Uma certa meritocracia Se você pega A questão meritocrática Os dois lados têm Eu não acredito Em meritocracia Que fique bem claro E acredito No esforço Perfeito? Daria pra trabalhar isso Num outro evento ao vivo Num outro evento ao vivo Mas há um mito muito forte Na meritocracia Então você está lá Por conta de uma escolha sua Você está se lascando lá todinho Por conta de uma escolha sua Mas não é bem assim A gente sabe Sou professora Porque também sou pedagoga E já pensei muito assim Hoje eu quero outra coisa pra mim Porque eu sei que eu mereço Ótimo, Ju É o princípio de Peter Dá uma gulgada aí O princípio de Peter É Me lasso todos os dias Mas você está pagando A sua penitência Tu está fazendo isso Como uma forma de expiação De penitência Achando que uma hora As coisas fora vão mudar Ou você está Se esforçando Pra chegar nesse outro ambiente Eu tenho certeza Que você está Ali 90% do tempo Segurando o que tem O que existe de verdade 10% do tempo Você não está sonhando Você está trabalhando com objetivos Você está investindo em uma vida real Futura Logo logo vai acontecer Eu tenho certeza disso A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Segura aí o exemplo Gostei Tem essa questão então No mercado de consumo Da meritocracia e tal Você tem que se motivar Você é psicólogo Está em casa Você está falido Está ganhando pouco Você quer mudar de vida Faz meu curso de marketing Para psicólogos Que tudo vai mudar Vocês já viram isso Não viram? Tem um cara que tem um vídeo Na internet Que ele toda hora Bota junto dos meus vídeos Eu fico com ódio Disso Acho que é porque Eu clico toda hora E ele ensina a passar Em concurso público Através de uma garrafa De coca cola diet E ele nunca passou Em concurso público Gente Tem gente que compra? Tem Acessa o curso dele Enfim Dá certo Eu acho que esse é um caminho Muito tortuoso Bora pensar de forma mais direta Nos problemas do dia a dia Outro ponto importante A questão da cultura Falei agora há pouco Da ideia da meritocracia De um lado a meritocracia Do outro Por uma ideia De que Deus dará Deus proverá tudo Não é bem assim Temos uma relação forte Causa consequência Se eu fiz isso Eu mereço tal coisa Mas eu sou uma pessoa melhor Eu tenho competência Nesse nível É esse do refrigerante É chato Vocês já viram também É nojento aquilo Poxa Como a Ju falou E eu confio Poxa Eu sou assim Meu valor é esse Eu não aceito menos É uma excelente postura Para começar a mudança Não adianta Não adianta É por aí Outra coisa da cultura É nosso senso de Especialidade Então a gente acredita Desde o início Da nossa educação Que nós somos especiais demais Que tudo funciona Tudo legal Que nós somos diferentes Que nós temos algo Hoje quase perdi meu CRP Porque não tenho dinheiro Para custear Falo isso Não tendo pena de mim Mas porque isso existe Eu posso mudar É verdade É verdade Não estou dizendo Veja Eu não trabalho com a ideia Da salvação Nada Louco assim Até porque eu estou criticando Isso aqui Mas assim Entender a própria realidade E lidar com isso É o primeiro passo Eu espero que dê certo Ju Acredito que você É esforçado o suficiente Para fazer isso E faça valer a pena De coração Enfim Eu começo a lembrar De um bocado de coisa aqui Enfim Então a ideia De que nós somos especiais demais Nós somos Tão especiais Que nós sofremos Problemas de pessoas especiais Falta de dinheiro Falta de tempo Saúde De dificuldades interpessoais Isso todo mundo vive Será que nós somos Tão especiais assim? Quando nós acreditamos Que somos especiais demais Nós deixamos de arriscar Nós deixamos de enfrentar De aceitar os nossos erros E aí Tem uma frase Que eu vou dizer lá no final Que vai fazer mais sentido Do que dizendo agora Mas eu vou dizer do mesmo jeito Aceita que dói menos Aceita a situação Não busca justificativa Não busca fazer essa pergunta Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Porque você não vai encontrar Essa resposta Essa questão Não foi feita Para ser respondida Não foi Daqui a pouco A gente vai aprender Como que dá Para transformar isso E vamos lá Levantei alguns pontos aqui Tem o nosso senso de justiça Então tem muito disso Eu não mereço tal coisa Eu mereço tal coisa Só que nós somos sempre Muito autobenevolentes Na grande maioria das vezes Eu conheço pessoas Que não são benevolentes Não são tão benevolentes assim Então a gente sempre acredita Que a gente merece algo melhor E não valeria a pena Isso e tal coisa E aí isso norteia Todas as nossas escolhas Nós temos um senso de justiça Basta ver nossas escolhas humanas Nós temos um senso de justiça Muito deturpado O fato de você estar Por exemplo Num trabalho Num emprego Fazendo tudo certinho Não garante Que seu chefe Não vai te trazer problemas Absolutamente Não garante O fato de você estudar direitinho Não garante Que você vai passar Na prova do TRE de São Paulo Por exemplo Foi uma prova Lascando Difícil Ou qualquer outra prova Ok? Então tira esse senso de justiça Tem mais a ver Com uma questão De preparação E oportunidade Falando do campo Do concurso público Esquece justiça Pensa em preparação E oportunidade Houve um alinhamento Uma brecha certeira lá Eu tinha a competência certa No momento certo Para chegar nessa competência É preciso esforço E um esforço constante Não tem nada a ver Com quem você é Como falaram aqui A pessoa passa Não se torna a pessoa melhor não Eu fiz uma pequena análise Psicológica aqui Deixa eu ver se ainda dá tempo Dá? Bom É Primeira coisa Pare de procurar Conforto espiritual Ou comercial Para problemas Que você mesmo Causou Então pare de buscar Explicações Sei lá No milkshake Por exemplo Ou qualquer outra coisa Que você faça na vida Como um comportamento Compensatório Tira suas sabotagens Buscar conforto E não mudar É reforçar O comportamento Que merece Extinção Olha aí André Falei direitinho Falei certinho Então muito cuidado De verdade nisso É necessário Às vezes Procura um Terapeuta Um psicólogo mesmo Um bom de verdade Nem todo psicólogo É bom A gente sabe disso Se você é daquelas pessoas Minha esposa Minha esposa não é E gosto muito Da minha esposa também Nós somos humanos E isso vai fazer parte Da nossa vida Nós vivemos dentro De uma bolha Então muito cuidado Achar que você é especial Predestinado E tal Somos 6 bilhões de pessoas Pensando a mesma coisa É o formigueiro humano Continua estudando Continua estudando Por que eu falei Que a pessoa Que está se esforçando Deve chegar lá Ou de forma menos punk Com reforçamento diferenciado Ok Ponto pra você Gente Quando a gente para Pra olhar pra nossa vida A gente sempre utiliza Algum tipo de parâmetro Que está inadequado É por isso que é preciso Em muitos casos Terapia Pra fazer aquele ajuste Mais fino Porque a tendência É que nós façamos Algum tipo de avaliação De forma deturpada É por isso que às vezes A gente precisa de um coach Do lado dizendo Olha Isso daqui Se você mudar Só isso daqui De verdade Eu vou te ajudar Porque eu vou te cobrar Todo dia Dia sim Dia sim também Só com esse ajuste fino Você consegue melhorar O seu desempenho Aqui Você consegue tornar O estudo menos cansativo Você consegue desperdiçar Menos tempo de estudo Isso é fantástico É E aí naquele momento Que a gente está Se preocupando com a vida Com questões existenciais Porque acreditamos Que nós somos especiais demais E não estamos olhando Pra realidade É aquele momento Que a gente tem que parar E olhar pro lado Já fiz terapia Por não ter passado Em concurso Por ter me sentido Tão especial E não ter tido Um bom desempenho Essa palestra é pra você Ju E pra todo mundo Que está se identificando De alguma forma Gente Quando a gente olha Pra quem conseguiu Pra quem conquistou Não pra aquela pessoa Que ostenta Não pra aquela pessoa Que vive Que vive encenando virtualidades Não pra aquela pessoa Que tem um corpo bonito Na internet E não tem um parâmetro Não tem um parâmetro de comparação Essas pessoas Como eu falei antes É sinal de penitência De sofrimento Você quer que alguém Conseguiram superar Conseguiram superar essa ideia De preguiça Estudaram errado Falando de concurso Claro Estudaram errado Durante um bom tempo E mudaram a estratégia Regras então Vamos para algumas regras Finais Pra nós encadearmos Bem isso Primeira coisa Coisas ruins Coisas ruins vão acontecer A todos Na sua preparação Pro seu concurso público Na sua preparação Pra uma família perfeita Pra um casamento perfeito Na sua preparação Pra um emprego perfeito Coisas ruins vão acontecer É inevitável E a Ju fala E temos a responsabilidade Por isso É verdade É parar com essa ideia De satisfação imediata Felicidade a todo custo Temos muito essa ideia Nós devemos ser felizes Nós devemos estar satisfeitos E tal Eu acho Primeiro a gente tem que fazer Algo que faça sentido Talvez Fazendo sentido A gente alcance Uma parte dessa felicidade Mas a felicidade Não é o objetivo Gente Vocês não estão vivos Pela busca da felicidade Combinado? Nem pela busca da satisfação Freud estava errado Lamento dizer Talvez a busca dos sentidos Preencha esse vazio deixado Seguindo Coisas ruins vão acontecer A todos Isso é inevitável Então Vocês vão ocasionar Essas coisas ruins A vocês Os outros vão ocasionar isso Nós vamos perder Muita coisa Ao longo desse caminho E pouca gente sabe Mas eu trabalhei Com um grupo de investimento Trabalhei operando Durante um tempo Em um clube de investimento E assim Trabalhar com bolsa de valores Eu acho que Ninguém sabia aqui Mas enfim Já trabalhei com isso também Trabalhei com muita coisa Viu? Uma das coisas Que eu aprendi Muito rápido Era um fator psicológico Impressionante Que a bolsa de valores Nos trazia Quando você começava A ter prejuízo Nada Indicava Que você iria reverter No curto prazo Esse prejuízo Em um dia de operação Da bolsa Sei lá Duas ou três horas depois Ah Alisson Essa live pra mim Minha psicóloga Desfaça aquilo Que faz sentido pra você Que bom Que bom Arrepia quando você fala isso Gente E quando eu tava operando Na bolsa de valores Quando algo Alguma opção Alguma ação Que eu cometia Tinha algum tipo De prejuízo Eu tinha uma regra Que era Realizar Imediatamente prejuízo Não deu certo A ação lá Do Ike Batista Começou a cair Eu não tenho nenhum indicativo De que ela vai subir Se eu tiver algum indicativo Eu seguro Mas somente fé Não pode me mover Não pode Mover minhas decisões Minhas escolhas Não podem ser baseadas Na fé A fé faz parte da vida Mas o que eu faço Com as minhas escolhas As pessoas com que eu me relaciono Os negócios em que eu entro Os concursos que eu escolho enfrentar Os meus desafios Os meus objetivos de vida De vida Não podem ser baseados na fé Não dá certo Porque vira uma questão emocional E eu fico me lascando Me lascando Me lascando Me lascando Me lascando 99% das pessoas Que eu conheci Na época que eu trabalhava Na bolsa de valores Elas eram motivadas pela fé Então assim O que que acontecia? A ação baixava De 2,98 pra 2,90 Já tive prejuízo suficiente Multiplica isso por mil Duas Dez mil ações Já tive prejuízo suficiente Vende esse negócio Tenta resgatar isso Depois em outra situação Então muda de estratégia Então muda de estratégia 99% das pessoas que eu conhecia Na época Continuavam E a ação cai de 2,90 pra 2,80 2,50 Enfim Relacionamento afetivo Também é assim Não tá dando certo Muda de estratégia Muda de estratégia Compromisso emocional Com o que tá dando errado No máximo eu admito A mudança é difícil Pra nós seres humanos É É Temos que assumir Essa responsabilidade Primeira coisa E eu falo Eu trabalho muito Isso no coaching É Entenda como você funciona Esqueça Todas as abordagens Da psicologia Todas 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 Exceto o behaviorismo Viu Não fique com raiva Mas Pra você trabalhar Com uma pessoa Você tem que entender Como é que ela funciona Naquela situação Qual que vai ser O comportamento dela Naquela outra situação Qual que vai ser O comportamento esperado dela Diante dessas escolhas Qual estatisticamente Ela tem mais chance De escolher Como que ela constró A narrativa dela Como é que ela dá valor Pra as coisas Aí já sai do behaviorismo De longe Tá É Não sou o behaviorista Antes de qualquer coisa Eu sou prático Então Entenda como é que você funciona Como é que você constrói A sua narrativa Como é que você se sabota Como é que a preguiça rola Bate em você E aí você não tira ela Nem tomando banho frio Não dá Entenda quais são As suas circunstâncias E o seu contexto Tem um filósofo Canadense Chamado Allan DeBotton Que vai dizer que Eu não tenho abordagem Trabalho com a economia comportamental Se te ajuda É Boa Roberta A Allan DeBotton fala Que nosso problema É que nós nos comparamos Com todo mundo Que está em volta E com todo mundo Que não está em volta Com a Gisele Bündchen Por exemplo Nós nos comparamos Com Sei lá Giovanna Eubank Não sei nem se é assim Que se fala São pessoas Que estão muito distantes Essa comparação Cria parâmetros Que geram ansiedade Entenda o seu contexto Entenda a sua realidade O que é possível fazer Analise as possibilidades Isso é fundamental Se outra pessoa Se outra pessoa estivesse no meu lugar O que ela faria Poxa Se ela faria isso É porque existe essa viabilidade Aí quando você pensa Ah eu não tenho coragem De fazer isso É nessa coragem Que você tem que trabalhar Mude Então aprenda Resgate Essa humanidade Que você tem Arrisque mais Isso é necessário Para todo mundo E arrisque uma consciência Moral dos seus atos Por favor Uma autocrítica forte Aceite perdas Foi aquela história Que eu comentei agora há pouco Aceite perdas Não tenha sonhos Para com essa história Ah eu sonho Não Vamos ser pragmáticos Vamos ser um pouco mais práticos Qual é? Eu estou falando aqui Com 40 pessoas Da minha geração Acredito eu Tirando o André Que já tem 50 e poucos anos A gente vê as fotos Do cara no Facebook E aí ficam dizendo Que ele tem 25 É mentira viu Brincadeira Estou tirando onda Pela proximidade Viu André Então A gente acaba acreditando Que precisamos ter sonhos Essa ideia de sonho Ela é interessante Mas ela é muito romantizada E Eu aprendi recente isso Nós precisamos ter objetivos Meu objetivo é esse Quando eu tenho um objetivo Eu tenho um plano Quando eu tenho um plano Eu tenho indicadores Eu tenho métrica Eu tenho tudo Quero morrer quando eu leio Ouça o seu coração Pois é Ouça o seu coração Meu coração só faz Bloop e bloop E eu nem sei quantas vezes Faz isso Mas enfim Tenha metas Na sua vida E metas Realizáveis Curto Médio Longo Prazo Cara Meu colesterol Tá Ó de um tipo de 50 mesmo Pô bicho Tu vai ser meu colega Lá na CEDF Se cuida Gente eu não sei se está dando Para entender Mas eu acho que O recado final Que eu quero deixar para vocês É que Talvez mais importante Do que entender Como que é o nosso sofrimento Como que ele funciona O quanto que o nosso sofrimento Dói É mais importante entender O que nós vamos fazer com isso Oi Maria Luzimar Tudo bem? É mais importante nós entendermos O que nós vamos fazer Com essas limitações Que nós temos Às vezes de dinheiro Ok? Antes de reclamar Porque vai depender de você Única e exclusivamente de você Em muitas situações aqui Eu conheço algumas pessoas aqui Até um pouco mais Não tem apoio de ninguém Não tem apoio de família Não teve apoio de faculdade Do conselho Não tem apoio de nada Nada do trabalho Não tem apoio E a pessoa triunfa Certo? Então Com menos romantismo A gente caminha um pouco mais Isso É Pra encerrar gente Deixa eu me ver aqui Tem um bocado de coisa Que eu vi aqui Que eu já falei É Acho que Ao invés de perguntar Por que coisas ruins Acontecem a pessoas boas É importante adotar Uma outra postura Tá, isso aconteceu Esse problema aconteceu E agora? O que eu faço? É trabalhar de uma forma Um pouco mais pragmática Um pouco mais objetiva Porque a pergunta Que é orientada Pra emoção Ela tem um compromisso Único e exclusivamente Com a emoção Lázaro e Falkman Trabalham com isso Agora Quando você tem uma pergunta Orientada pra solução Do problema Naturalmente A sua cabeça Vai ser direcionada Pra resolução Pras alternativas Pras suas situações Possíveis Pras competências Talvez Que você precise ter Para começar A quem sabe Talvez Pensar em alternativas Tranquilo? Galera Espero que vocês tenham gostado Curtido Acompanhado aqui Nossa transmissão Ao vivo Alguma dúvida Do que a gente conversou Às vezes eu sinto falta Conversar isso com alguém Aí eu tô conversando com vocês Espero que ajude De coração Se vocês tiverem Alguma sugestão De tema Pro nosso próximo encontro Eu deveria falar Só de concurso Psicologia Mas Falta paciência Eu acredito que Nisso Nessas lives Que nós temos Nós conseguimos Passar um pouco De valores humanos Pra que vocês Não só entrem No cargo Futuro Mas que vocês Se tornem pessoas melhores Pra entrar lá E que quando entrem Quando entrarem Claro Façam mudanças De verdade O ar tá bastante seco aqui Daqui a pouco Vai ter a live Do professor Gilberto História com Gilberto Tá certo No Instagram Espero que vocês tenham Gostado CLDF Tá aí TJ Pernambuco Inscrição Prorrogada Vale muito a pena Defensoria Pública Do Estado Rio Grande do Sul Nós vamos aloprar Um pouquinho Com vocês Eu já tinha falado Sobre isso No grupo Nós vamos ter Um curso adicional Gratuito Pra vocês De questões Da FCC Comentadas De português Amanda Minha querida Um grande abraço Segunda-feira Que vem Nós vamos estar aqui Vocês querem sugerir A pauta? Pois é Já falou dos concursos Ainda não Quer Zé Qual que é a sua dúvida? O FRN Nós temos Apostila Chegou meu copo Da UFRN Nós temos Apostila Já no nosso site É uma apostila em PDF Eu comecei a trabalhar Com apostila em pré Sempre me embucado De apostila E aí Me arrependi Porque os correios Demoram horrores Pra enviar Então as vezes Eu enviava E demorava 10, 15 dias E meu aluno Estava lá Com uma cirrose Já Cirrose não Gastrite Cirrose Acho que é de outra coisa Mas enfim Daí eu comecei A colocar online Tema área de ascensão Na psicologia Boa André Eu não sei Se eu tenho A maior competência Pra falar disso Mas eu sou muito Curioso E assim Acho que eu falei Até isso Numa live anterior O FRN Celinha Dá uma olhadinha lá Então Se tu já comprou Tá na sua área do aluno André É um tema Muito interessante Eu acho que nós No último ano Da psicologia No último ano No Brasil Esse ano 2017 2016 Teve mais mudança Na psicologia Do que De 2000 Do ano 2000 Até 2015 Em um ano A gente teve muito Mais mudança A gente teve muito mais mudança E a tendência É que tenham mais mudança Adorei Adorei A ideia da psicologia positiva Eu acho que ela já se prostituiu Acabou de chegar no Brasil Novinha Bonitinha Mas já se prostituiu Virou Virou uma bagunça Mas tem um negócio Na semana passada Eu trabalho com um processo de coach Um pouco diferente Ele não custa 5 mil reais Mas também não custa 100 reais A previsão do TJ Tocantins Não Sem previsão E aí assim O que eu trabalho? Eu acredito muito Que numa formação de coach É necessário a supervisão De quem está atendendo É necessário É fundamental Senão vira uma indústria De certificação de coach Que é o que nós temos hoje em dia Uma indústria de certificação de coach Moralmente Eu acho errado isso Dá pra fazer? Dá É uma estratégia de mercado Mas você pega aquela pessoa Cheia de problema E transforma ela num coach Você certifica ela Mesmo sendo psicólogo Não garante muita coisa É meio criminoso isso Mas enfim E aí numa dessas supervisões Uma coach Que trabalha comigo Trouxe um caso Fantástico Uma pessoa que eu já havia trabalhado E que no momento que eu trabalhei Não estava num momento de vida muito bom E essa coach conseguiu fazer Com que essa pessoa Não só se alinhasse Ao programa de trabalho Que nós desenvolvemos Como também Tivesse uma postura mais madura Diante da vida Que eu não imaginava Que tivesse em tão pouco tempo O mérito dessa pessoa Eu acho que o maior mérito Foi ter olhado pra si E ter dito Eu preciso mudar Opa, preciso mudar E eu tenho que abrir mão De algumas seguranças Algumas zonas de conforto Que eu tenho Eu costumo comentar muito isso Com as pessoas que eu converso Às vezes Até quando nós estamos sofrendo Nós estamos numa zona de conforto Em algumas situações Não dá pra generalizar Mas aí eu vejo Algumas pessoas assim Naquela reclamação Do dia a dia Naquele problema Naquele contexto ruim E a pessoa Não sai dali É uma zona de conforto É um campo tranquilo Que ela já conhece É um campo de batalha Onde ela já sabe Dos resultados E essa pessoa Que estava sendo acompanhada Me surpreendeu bastante Porque deu uma guinada Em termos de estudo De melhora De ascendência De resolução de questões De aproveitamento de tempo E principalmente de maturidade Que me surpreendeu Então uma vez ou outra Eu acabo mandando mensagem Parabéns Que legal Bacana Bom te acompanhar Porque isso nos motiva também Se a gente para pra perceber Quando a gente consegue observar Uma mudança dessa Baseada no esforço da pessoa A gente começa a ter mais fé Na pessoa Na gente Nas pessoas que estão em volta E essa Eu acho que parte Disso que eu falei pra vocês Vai pra essa pessoa também E pras pessoas Claro que nós estamos acompanhando Pra vocês Pra absolutamente todo mundo Que sabe que As mudanças Só vêm pelo esforço A natureza Não dá saltos Nunca deu Tem uma frase Que eu compartilhei no Facebook Recentemente Que diz mais ou menos o seguinte Somente Somente Poucas pessoas Conseguem prometer Metas irrealistas Essas pessoas São Os falsários Os mentirosos Os charlatões Então toma cuidado Com aquelas pessoas Que trazem mundos e tal A gente consegue e tal Isso Aquilo, aquilo Outra pessoa Nunca conseguiu absolutamente nada E a pessoa não está Te tirando da zona de conforto A pessoa não está fazendo Com que você se esforce No caminho certo Que é uma coisa fundamental Essa pessoa está te prometendo Algo irreal E aí é preciso Muita maturidade Pra fazer isso Muita imaturidade Perdão É preciso muita maturidade Pra conseguir perceber isso Algum concurso Para o GDF Ana Ana, Carol Tudo bem minha querida Como é que você está? CLDF CDES Tem a Secretaria das Mulheres Também Tem concurso Tem concurso Câmara Municipal De Belo Horizonte Deve abrir Acho que no próximo mês Já está acabando esse Câmara Municipal De Belo Horizonte MPU também Deve abrir logo E tem uma ruma De TJ Que a gente está esperando Previsão da BIM Não, Sarita Eu estou em falta com isso Tem um mês Um mês não Tem umas duas semanas Já que eu não vejo Concurso da BIM Receita Federal Também não Ah, mas E o futuro, professor? Não cabe a mim dizer Não sei como é que vai ser O ano que vem Tá bem seco o ar Acho que já está Menos de 15% Tá bem complicado aqui Em que pé está o TRE Do Rio de Janeiro? O curso ou o edital? Era para o edital ter saído É... Eu não sei Eu devo subir duas aulas hoje, viu? Do curso Do TRE do Rio de Janeiro A minha meta É terminar tudo Até o dia 7 de setembro Eu espero que eu termine Antes da abertura do edital Para conseguir fazer Depois um curso de graça Para vocês De questões Comentadas Enfim Certo? Gente, bem rápido aqui É... Bora pegar o caso Da CLDF O caso da CLDF Quem comprou o Prime Está ganhando lá O curso de espanhol Vai ganhar um curso de inglês Vai ganhar um bocado de coisa Curso TRE Muito provavelmente Vai dar tempo De a gente fazer Um mini curso Com uma carga horária extra De questões comentadas Mesma coisa Para a Defensoria Pública Do Estado do Rio Grande do Sul Que o concurso já está em cima Mesma coisa TJ Mato Grosso do Sul Que tem 40 vagas De cadastro de reserva Lembrando Se botar no cadastro de reserva Não acho que exista uma fé Acredito que exista de verdade A oportunidade De chamarem 40 pessoas Então vai com fé Vale a pena Tá? Vale a pena fazer os três De cargos da CLDF Gabi pergunta Eu decidi Vou fazer dois Consultor E consultor técnico legislativo Vou fazer dois É... Eu devo lançar Para todos esses concursos Que eu falei Um revisaço de véspera É um outro curso Ser um curso adicional Claro que a gente já está No curso original Tem o desconto Tá? Mas dando tudo certo A gente consegue fazer TJ Pernambuco Por exemplo O curso está bombando Provavelmente nós vamos Fazer um revisaço Uma semana antes Online e ao vivo É a minha expectativa Como eu disse Eu não sei controlar As variáveis do futuro Mas é provável que dê certo É o meu objetivo Não é o meu sonho não É o meu objetivo Vale a pena fazer Para os três cargos Faça dois Gabi Porque no nível médio Vai cair raciocínio lógico Acho que cai raciocínio lógico E informática Eu mesmo Não me sentiria confortável Ou eu ligo O disjuntor Modo engenheiro Ou ligo o disjuntor Modo humanas Tá? Galera É isso Um grande abraço Não esqueça de entrar Nas nossas redes sociais Sugiram pautas Compartilhem Vou tentar Pela décima vez Subir o vídeo aqui No Youtube E a gente vai se falando Fiquem com Deus E mostrem as mudanças Possíveis A partir desses nossos Encontros Segunda Feirinos Tchau, tchau 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 Tchau